E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 181 da nossa série de Forbes Simulator 17, aqui da nossa série Platinum Edition. E galera, alguns episódios passados eu mostrei ó, a cultura ainda não está pronta para a colheita porque a gente vai estar fazendo galera hoje um trabalho bem interessante cara. Porque assim galera, alguns episódios passados eu mostrei que eu arrumei isso daqui né, olha aí ó, está tudo arrumadinho, não tem sujeira aqui, porque hoje galera a gente vai estar fazendo um negocinho bem legal cara. Que é o que galera? Eu vou estar transportando toda essa silagem para o nosso silo. Então vamos pegar aqui todos os caminhões, beleza? Isso aqui cara, eu vou ter que fazer um mega comboiozão cara. Então beleza, vamos começar daqui porque aqui é que eu tenho mais carretas e tudo mais. E galera, eu vou estar, não vou estar pegando tudo o que eu tenho de silagem lá, mas eu vou pegar o suficiente. Nossa, aqui está cheio, acho que os porcos não vai dar para... Não, mas vamos tentar, vamos tentar jogar essa carreta aqui lá. Beleza, descarrega. Acho que não vai tudo não. Eu vou pegar galera, o suficiente de silagem para que dê para lotar aquele silo do mix ali galera. Lotou, beleza. O que eu vou fazer com o resto? Vou vender galera. Que é impossível, a gente vai gastar mais que 1 milhão e 500 mil, tá? Não encheu. Mas vou fazer o seguinte, vou pegar o dolinho. Solta, beleza. E vou utilizar o dolinho, que daí eu tenho uma carreta lá na frente e eu utilizo o JCB. Porque a galera estava me pedindo de comprar o outro JCB, o mais boladão, o mais rápido, né? Para estar fazendo... Concentração... Vamos aí! Ah não, não voltou. Vi o negócio ali, ué cara, será que voltou o ônibuzinho? Mas não, não voltou não. Mas então é isso aí galera, eu vou reunir aqui alguns tratores com carreta. E daí a gente vai fazer um mega comboiozão. E eu volto com vocês aí quando a gente tiver tudo organizadinho isso daqui. Bom galera, eu ia pegar todo mundo que tem carreta para fazer esse trabalho. Mas eu me lembrei de uma coisa. Galera, esteira demora demais para encher. Então cara, vou pegar somente o JCB, o MAM e o New Holland que fica lá na... O T8 galera, que fica... É o T8? Acho que é o T8 que fica lá para a CR10. Lá na lavoura pertinho, então não vai precisar de muitos... Muitos maquinários não. Claro, se a esteira enchesse mais rápido... Galera, eu baixei o mod. É, eu acho que cara, se ele... Eu não ativei, deixa eu ver se eu ativei. Cadê? Não, não ativei agora galera, mas... Nossa, olha a minha voz falhando, que bacana né cara. Aí, prontinho. É só uma tossezinha de boa que já era. É, então galera, eu não ativei, mas eu vou estar ativando ele para quê? Para essa função aqui galera. Olha lá, viu? Para a gente estar iniciando, deixando aqui automaticamente os trabalhos na fábrica. Quer dizer, automaticamente não, que a gente tem que pegar e ficar retirando os paletes né. Mas, vai ser quase automático. Cara, o... Ah não, está certo. Eu ia falar, vamos pegar o trator dessa lavoura também, mas ele está acabando de me seguir ali ó. Que é o JCB. Beleza? Está ali, é exatamente, é o T8. Beleza, já vamos deixar obviamente o Mã lá carregando. Cara, eu deveria começar daqui para lá né. Calma aí cara. E agora, será que eu começo? Eu acho que eu vou pegar galera, das últimas... É, eu vou começar daqui para lá mano. Então, calma aí cara. Para aí. Volta um pouquinho. Beleza. E galera, essas primeiras coisas aqui eu vou deixar. Para obviamente, a gente vender né. Fica mais fácil para vender aí. Então, beleza. E agora, aquela viagem ultra rápida. Ah mano. Cara, eu vou ter que fazer essa viagem de um jeito ou de outro. Não, vai aqui mesmo. Ah, não vou ficar andando não galera. Vai por aqui mesmo. Acho que aqui está bom. Vamos lá, vamos pegar aqui o Mã. E vamos já deixar obviamente ele carregando. Cara, eu vou deixar... Vou alongar mais isso daqui para ele carregar por aqui ó. Aí. Beleza. E... Já deu mais um pouco. Mais... Aqui, aqui está suave. Beleza. Vamos descobrir o silo. R. Beleza. E... Já está carregando. Perfeito. Só colocar um pouco mais para frente. Aí. E obviamente né galera. Deixar ele carregando. Depois a gente vai aqui configurar uma rota no Curse Play. Olha aí o que eu falei galera. Eu acho que cara, só dois tratores vai ser o suficiente mano. Enquanto um está carregando. Um leva lá no silo. Claro que eu vou estar utilizando o Curse Play para isso galera. É, acho que vai ser isso mesmo cara. Enquanto um carrega. Dá tempo tranquilo para o outro ir lá. E... Nossa, vai ser sossegado. Vai dar de boa. Isso aqui vai me atrapalhar. Vocês vão ver. Isso aqui vai me atrapalhar. Mas agora é só esperar um ano né cara. Até encher isso aqui. Enquanto isso. Vamos fazendo outros trabalhositos. Que é um deles. Levar essas esteiras. Que travem qualquer coisa. Lá na frente. Nossa mano. Ainda 42%. Galera. Eu acho que eu vou fazer o esquema lá. De estar aumentando a velocidade desses negocinhos aqui galera. Que pela madrugada cara. Olha isso. Não deu nem 50% ainda. Mas beleza. Vamos fazer aqui. Pegar o JCB. Deixar ele carregando. E eu vou iniciar galera. Fazer a rota do Curse Play aqui com vocês cara. Já trouxe a primeira coisa para estender ali né. Mas beleza. Vamos deixar aqui. E é isso aí. Vamos iniciar a rota daqui mesmo. Ahn. Cadê? Não. Que dirigir rota. Vamos excluir essa rota aqui. Iniciar a gravação da rota. Acelerar um pouquinho. Beleza. Só apareceu o outro pontinho. Ok. Beleza. Agora vamos descer aqui. E para não perder tempo né galera. Vamos pegar e deixar o JCB aqui carregando também. E agora é só ir lá no silo. Que obviamente eu vou cortar tudo que é caminho né galera. Eu acho que não vou passar por dentro da lavoura. Porque é bem provável que enquanto eu estiver fazendo esse trabalho aqui. Essa plantação vai crescer. Então aí obviamente eu vou deixar os caras trabalhando. Mas é isso aí. Agora vamos lá no silo né. Galera é muito importante isso. Nossa minha voz está. Nossa mano. Está estranho hoje hein. Meu caneta. Porque é grip galera. Beleza. Mais um. Nossa. Mais tosse. Que legal. É. Galera para garantir mano. Passa bem devagar nisso daqui cara. E né. Como o negócio é mod e tudo mais. Passa bem devagar mano. Para garantir. Já vamos obviamente descarregar né. Para que? Eu já ia passar sem descarregar. Mas para que perder essa chance né. Eu acho que essa elevação aqui não vai dar BO. Nesse sentido. Por isso que eu fiz isso tá. Por isso que eu fiz esse sentido aqui. Beleza. Aí ó. Show de bola. Agora obviamente voltar. Está em 35% ainda. A silagem do cara lá. Então vai dar tempo cegado galera. Só dois tratores aí. Dois funcionários trabalhando aqui. Já vai ser o tempo suficiente. E sim. Estou cortando mesmo para lá. Não vai dar para trabalhar. É. Fazendo a colheita. Com esses caras trabalhando. Porque obviamente. Eles precisam né. No caso a CR10 precisa do Man. A Axel Flaw precisa do. Nossa mano. Deu lá pagamento de salários. Não sei o que. Eu pensei. Cara. Só que falta que eu estou com o tempo acelerado. Mas não. É como eu estava falando. A Axel Flaw precisa do JCB. Então não dá para trabalhar. Sem esses caras. Aê. Chegamos. Quer dizer. Quase chegamos né. Então. Vamos deixar aqui. Só que óbvio. Já vou passar o JCB para frente galera. Para a gente fazer o nosso ponto de pausa né. Aqui 58%. Olha aí ó. Cara. Vai dar tempo cegado cara. Enquanto um carrega. O outro vai na rota. Beleza. Aqui está bom. Vamos puxar a mão um pouco para frente. E aqui está bom. Beleza. Vamos salvar aqui como... Tem... Ô caramba. Por que não está escrevendo? Beleza. Temporária silagem. Vamos lá. Vamos colocar no... Transportar grãos e seguir. Não. Autocarregar na ceifa e descarregar na carreta. Não. Eu acho que é esse aqui mesmo. Transporte de grãos. Carrega e segue. Só que eu acho que não vai dar cara. Eu acho que isso aqui. Como não é um silo isso daqui. Ele vai pegar e simplesmente ficar circulando. Mas se não for qualquer coisa. Ah não. É esse aqui ó. É esse aqui. Não. Beleza. Deixa esse daqui. Dirigir na rota. Vamos ver. Aí ó. Carregando. Fechou mano. Fechou. Olha lá. 9.050. Ah mano. Fechou. É isso daí. Vamos colocar aqui agora o... O JCB. Vamos lá. Vamos aqui achar a temp silagem aqui. Beleza. Carregar e seguir. Aí ó. Fechou moleque. Só que claro. Eu acho que esses caras vai acabar o combustível deles. Antes mesmo de eles terminar de transportar toda essa silagem galera. Que obviamente isso aqui vai ser somente para os animais galera. Toda essa silagem aqui é para os animais. Por isso que eu estou fazendo esse transporte aí. Beleza. E cara. Galera. Não sei. Eu acho que esse vídeo ficou curto demais para vocês. Mas não tem outros trabalhos para fazer aqui galera. É isso. Vamos ver como é que está a fábrica lá. Mas eu acho que está parada mano. Não tem como. Não vou fazer nada ali mano. Tá. O cara para fertilizar ali. Está tudo fertilizado. Esse cara não. Ó. Eu precisava tirar essa carreta daqui ó. Só que esse carregadorzinho aqui não engata ali. Nossa mano. Galera. Olha que mancada cara. Galera. Nunca saiam do jogo quando estiver fabricando alguma coisa. Eu me lembro. Que cara. Eu tinha um pallet aqui quase no final. Né. E acabou os negócios aqui. E eu simplesmente saí do jogo ali galera. Some. O pallet. Que zoeira velho. Nossa. Galera. Próximo vídeo. O que eu estou planejando em fazer. Colocar uma esteira aqui. Que passe por essa porta. Que essa porta tem que ficar livre. Ou. É. Tem que ficar livre essa porta. No caso. Passe por cima dessa porta. Vem aqui. Aí passe para cá. E vem aqui. E solte aqui dentro. Né. Tem que fazer esse esquema aí. Não sei como eu vou fazer. Mas vai ser aí no próximo episódio. Galera. Me perdoem se esse vídeo ficou curto aí. É que. É só para mostrar para vocês mesmo. A minha intenção. Né. Meu plano. Ó. Aqui está carregando. Vamos ver se. Ali ó. Chegou. Vamos ver se vai descarregar tudo certinho. Olha aqui. Beleza. E. Show de bola. Ah. Galera. Uma coisa que eu me lembrei aqui. É. Teve gente falando. Mano. Aquele negócio de straw Harvard que você faz lá. Não vai dar dinheiro. Está tudo zerado. Galera. Isso aqui é o silo. Tá. Esse negócio aqui ó. Play esse multi story. É o silo. É o silo que eu coloquei na fase. Eu não sei porque que ele conta isso aqui cara. Mas ele está aqui ó. Tudo zerado. Se eu clicar aqui ó. Tá beleza. Está selecionado ali né. Olha lá galera. É o silo ó. Entendeu? É que eu vi os comentários lá da galera falando. Mano. Ah. Que negócio que você está fazendo lá da fábrica. Não vai te dar dinheiro nenhum. Dá sim galera. Agora. Bom. Eu vou só esperar esse cara galera. Chegar lá na. Lá na negócio que está carregando. E vamos ver como é que vai ser lá. Aí galera. Olha o JCB chegando. E olha só cara. Ai. Não cara. Não. Não faz isso mano. Não está vendo que o caminhão está na tua frente aí cara. É o JCB não entendeu o caminhão aqui galera. Mas vamos lá. Diga e gira agora. Beleza. Não entendeu o caminhão. Mas tudo bem cara. E aqui obviamente parou de carregar. Vamos colocar mais para frente. Nossa. E agora? Agora é embaçado mano. Agora eu preciso. Ah. Quer saber? Por enquanto vamos mover nessa esteira aqui mesmo. Aqui. Vamos entrar. E vocês viram né galera. Deu quase tempo certinho para ele ir lá e voltar e o coisa está 100%. Então dois maquinários aqui. Dois caras trabalhando. Vai ser suficiente. Vamos ver. Deu. Não. Não vai dar. Ou vai? Vai sim. Nossa. Gripe é embaçado galera. Perdão mesmo mano. Nossa sério. Galera mano. Gripe é complicado cara. Ainda mais Curitiba que é frio num dia. Calor no outro. Nossa. É tenso. Mas é isso aí galera. Quem mano. Quem. Sei lá. Eu vou tentar galera. Fazer aquele esquema lá de. Alterar a velocidade. Não sei se eu vou conseguir. Mas assim galera. Quem tiver essas esteiras aí. Mais rápidas cara. O carregamento dela. Que daí dá para a gente deixar vários. Como posso explicar mano. Deixar vários. Vários trabalhadores ali. Caso um carrega rapidão. Já manda. Aí vai ser bem mais melhor. Bem mais massa. Mas então. É isso aí galera. Finalizando esse vídeo por aqui. Esse episódio por aqui. Se você gostou. Dê seu like aí no vídeo. Compartilhe. Ajuda demais. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito. Se inscreva. Então. É isso aí galera. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.